É no próximo sábado aqui na cidade de São João del Rey que acontece o desfile do 7 de setembro. Para falar mais com a gente sobre o evento, a importância do evento, nós convidamos o comandante aqui do Exército. Fala pra gente, comandante, qual que é o significado especial da data para vocês aqui? Hoje, não só para nós, como para todo o Brasil, é uma data muito importante, 7 de setembro, que é uma data cívica de comemoração da Independência. Antigamente, se comemorava só com desfiles militares, mas graças a Deus isso já não acontece mais hoje. Então, toda a sociedade, as escolas, as instituições vão comemorar junto com a gente o aniversário do país. Muita gente envolvida para estar indo às ruas, mostrando também o trabalho do Exército, desfilando e apresentando também ao público, né? Isso, vai dar em torno de umas 700 pessoas, escolares, entidades e mais o quartel do Exército, da Polícia e do Bombeiro Militar. Mais uma vez, a data marca a história, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, é uma data importante, não pode deixar passar, é uma data cívica de muita importância para a gente. Nós não podemos deixar passar em branco, nós temos que comemorar. É a data da Independência do país. Ok, para falar da programação, convidamos também o capitão Felito, que está aqui, que vai dar mais explicações para a gente. Como que vai acontecer os desfiles? Bom dia. O desfile está com horário previsto para iniciar às 8 horas, com o hasteamento das bandeiras, municipal, estadual e do Brasil. Na sequência, às 8h30, dará início o desfile, que esse ano conta com a participação de diversas entidades já tradicionais no desfile, como os bombeiros, a polícia militar, a abertura sendo feita pela banda municipal, a PAI, albergue Santo Antônio, desculpa, albergue Santo Antônio. E esse ano, para brilhantar ainda mais o desfile, nós teremos o retorno das escolas municipais e estaduais, fazendo o seu desfile com em torno de 30 a 40 escolas participantes. Encerrando o desfile, nós teremos a participação do batalhão, fazendo o fechamento do desfile com o efetivo nosso. E onde tudo vai acontecer? Tudo acontece na partida do Largo São Francisco, descendo a avenida em direção ao monumento, praça central de São João del Rey. O senhor fez algumas reuniões, como tem sido a preparação para o dia? Sim, semelhante ao ano passado, foram feitas até agora três reuniões, já encerramos as coordenações necessárias, junto com a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e a parte cerimonial, e todas as necessidades foram atendidas a contento, e nós temos certeza que será um desfile bastante agradável para todos que presenciarem. Existe um momento que podemos chamar de ponto alto do desfile, hein? Tradicionalmente, a passagem do batalhão encerrando o desfile é um momento de grande júbilo ali para todos, tendo em vista a parte cívico-militar do desfile. O público de São João del Rey aguarda ansioso a passagem do batalhão na alameda de desfile. Então, muito obrigado pela entrevista. Comandante, também muito obrigado pela entrevista. Com imagens de Eridelso Rezende, Vitor Hugo Rocha, para o Jornal Regional.